E ainda se vier, dor de traguiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode a fé fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier, dor de traguiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode a fé fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja com amor o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Eu sei que, Pai, após a dor, vem sempre a alegria. Deus é amor, Ele não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. E ainda se vier, dor de traguiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode a fé fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier, dor de traguiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode a fé fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier, dor de traguiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. Aplausos. Aplausos. Aplausos.